Falando sobre o governo de Minas, o governo executivo, né, o executivo mineiro divulgou números preocupantes para o ano de 2024. De acordo com o governo, o déficit previsto será de 8 bilhões de reais. A informação está no projeto da lei orçamentária anual. No ano que vem, a diferença entre as receitas e despesas do Estado deve ultrapassar 8 bilhões de reais. 4 bilhões e meio a mais do que esse ano. A previsão está no projeto da lei orçamentária anual, que estima uma receita total em 2024 de 114 bilhões de reais. Já as despesas foram fixadas em 122 bilhões de reais. Segundo o governador Romeu Zema, o aumento do déficit foi motivado principalmente pela possibilidade do pagamento da parcela da dívida de Minas com a União. Isso pode ocorrer com a inclusão do Estado no regime de recuperação fiscal, gerando uma projeção da dívida pública para 2024 de 5,1 bilhões de reais. Ainda segundo o governador, também contribui para o rombo fiscal uma previsão de crescimento de 2 bilhões de reais de despesas que serão alocadas para outros poderes do Estado. A oposição promete discutir a LOA em audiências públicas, o que considera o déficit injustificável. Nós estamos diante de um governo que é muito bom de marketing, muito bom de propaganda, mas a efetividade na gestão, nós estamos acompanhando que ela não existe. Então, se o governo quer fazer manobra para adesão ao regime de recuperação fiscal, mandando um projeto com aumento de despesas de 8 bilhões, o que não se justifica, porque, repito, não existem obras que justifiquem isso, não vai conseguir nos enganar aqui na Assembleia.